Amigos, é uma alegria estarmos juntos novamente no programa Plantão de Respostas e o tema desta noite será Palavra e Responsabilidade. Eliane, por que nos servimos de Palavras para nos comunicarmos? Então, Deus nos deu esse instrumento divino que é a forma para a comunicação humana e para utilizarmos da melhor maneira possível. Vejam que nós temos a Palavra há muitos e muitos e muitos milhares de anos, né? E passamos por várias transformações da palavra escrita, antes dela desenhada. Todo mundo conhece aquelas gravuras nas paredes, porque queriam deixar gravado na história. Mas a palavra falada, ela é também transmitida através das gerações. Então, é a possibilidade do homem viver dentro de uma comunidade e conseguir com isso ter as suas relações sociais, seu trabalho e, de alguma forma, sempre deve ser muito bem entregada. Que importância tem a Palavra humana para a nossa evolução espiritual? Ela é fundamental, né? Porque além dessa comunicação, teremos uma grande responsabilidade perante a nossa evolução. Nós que já certamente usamos a Palavra através de existências anteriores, de uma forma que, além de prejudicar a nossa existência, complicando o nosso futuro espiritual e fazendo com que a nossa evolução espiritual fosse mais lenta, certamente prejudicamos também aqueles que estavam conosco. Através da maledicência, através daquele veneno, do cinismo, da raiva, da irritação, de vingança. Então, olha que interessante. Parece que é um aspecto tão sem importância. Uai, Palavra, todos nós falamos, né? Mas aquele que falou bem recolherá o fruto na sua existência e nas próximas. E aquele que usou mal a Palavra também será responsável por ela. Como nossos sentimentos influenciam nossas Palavras? Então, né? Porque o ser humano ainda vive muito através do instinto, através das emoções, através da palavra. Vindo à tona tudo aquilo que traz em seu íntimo. São poucas as pessoas que são educadas para falar corretamente. Não estamos falando de gramática, nada disso. Mas para trazer o equilíbrio no tom da sua voz e nas suas palavras. Porque tem aqueles que, no momento de raiva, transborda essa raiva através do olhar, através das palavras. E atingem, que a gente não tem nem ideia, aqueles que estão conosco, ao nosso lado. A quem estamos dirigindo a palavra. Ou mesmo os espíritos que nos acompanham. E isso é muito importante. Porque também, já que no próprio livro dos espíritos, há uma pergunta assim. Os espíritos influenciam na nossa vida? E a resposta da equipe do Espírito da Verdade é bem mais do que supõe. Na verdade, são eles que nos dirigem. Isso não nos isenta de qualquer responsabilidade. Ah, foi o espírito que me influenciou e me fez fazer aquilo. Ah, ah. Porque se o espírito nos influenciou, é porque nós abrimos as portas, nós demos guarida. E ele encontrou no nosso íntimo, no nosso pensamento e no nosso coração, o ambiente propício para conseguir atuar. Então, veja só. As emoções, os sentimentos, são muito bonitos e podem ser usados de uma maneira correta. Mas, quando não bem utilizados, eles são uma arma que nós não sabemos manejar. Nós atiramos e nós não temos ideia o tiro aonde vai parar. Como deve ser a esterilização de nossos pensamentos? Devemos sempre falar a verdade? Então, até Jesus não falou que era a verdade. A verdade, na verdade, a verdade na verdade é algo muito compatível com cada um de nós. Uma pessoa vê aspecto da verdade. A outra que está em outro ângulo mental vai ver outro aspecto. Então, nós devemos ser honestos. Agora, se essa verdade pode, de alguma forma, machucar... Porque a verdade é um instrumento cirúrgico, tal qual um bisturi. Então, nós devemos manejar com cuidado e ver se aquela pessoa é capaz de ouvir aquilo. E procurar a melhor forma, o melhor tom, usar dessa caridade ao falar para expor aquela verdade. Sempre ajeitando de tal forma a situação que nós não coloquemos o outro numa situação de constrangimento. Porque o ser humano ainda não está preparado para a verdade. Nós não precisamos mentir. Mas, muitas vezes, nós podemos direcionar e dimensionar aquilo que nós devemos falar. Mas, sendo honestos sempre. Mas, com muito amor. O que é transformar a palavra em ação? Então, porque toda ação teve um início, né? Ela, de alguma forma, estava sendo planejada, programada no nosso campo mental. Daí, ela pode ser exteriorizada através da palavra, da falada ou escrita, para poder atingir o objetivo, ou isso é, a ação. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos e nos comprometemos. Porque muitos falam bem, falam demais, mas não agem. E a palavra, ela tem que ser condizente com a ação. Se eu estou falando em pregar a paz, eu não posso utilizar na ação algo contrário. Então, devem estar na mesma sintonia e no mesmo nível. A palavra, a mente, a palavra e a ação. São etapas do modo que o ser humano pode se apresentar na existência. Quando falamos mal de alguém, o que acontece? E se essa pessoa for desencarnada? Nossa, é terrível, né? Primeiro, tomemos cuidado ao falarmos mal de alguém. Todo mundo conhece uma história que um discípulo de Sócrates, se eu não me engano, falou Sócrates, eu preciso te contar uma coisa. E Sócrates pede um silêncio. Porque aquela pessoa chegou muito excitada para poder contar. E tem que passar por alguns crivos, se aquilo vai ser útil, se aquilo foi de alguma forma presenciado. E que benefício irá trazer. Então, ao passar esses crivos, que nós podemos fazer um comentário, né? Agora, quando uma pessoa, ela está encarnada e amanhã vem saber aquilo que nós falamos dela, é uma situação bastante desagradável. Porque ela pode falar, por que você não falou direto comigo, né? Conversaríamos. Agora, desencarnados, nossos olhos carnais não percebem. Por isso, tomemos um cuidado imenso ao citarmos determinado, determinado amigo, pessoa da família, principalmente no que tange a crítica. Porque nós ligamos, é como se estivéssemos no microfone falando Fulano, tal coisa, você fez tal coisa. Você está contando isso para alguém. E essa sintonia mental vai fazer com que o espírito, onde ele estiver, ele tem quase que um chamamento. E aí ele virá. E se nós estamos sendo levianos, tenho a certeza que em determinado momento, ou até às vezes quando nós vamos dormir, o que no próprio livro Missionários da Luz tem um trecho, se não me falo a memória, no capítulo 8, que a pessoa está tendo, parece que um pesadelo, está ali gemendo, né? Suando, quem estava ali do lado, que foi André Luiz junto com outro mentor, percebem e um espírito cobrando, falando. Por quê? Porque ele, no jantar, havia comentado com a família, fez uma maledicência dessa pessoa que havia já desencarnado. O espírito veio tirar satisfação. Então, tomemos muito cuidado. E quando a palavra é caridade, qual o efeito das palavras de bom ânimo sobre uma pessoa que está sofrendo? Quem de nós, em algum momento, em sofrimento, não recebeu a palavra amiga? É um refrigério para a alma. É como a água para a pessoa que está com sede. É o cobertor que agasalha quem está com frio. E é o alimento para quem está com fome. A palavra bem usada, de uma forma caridosa com aquele que está em necessidade, pode ter uma bênção e um alcance que nós não temos ideia. Muitas pessoas estão com medo de cometer um ato, um desatino, e ao ouvir alguma coisa que toca o seu coração, ou ler alguma coisa, aquilo vem como um calmante. Então, procuremos usar bem a palavra sempre. O que quer dizer sobre o silêncio? O silêncio é uma grande possibilidade que nós temos de usá-lo conosco mesmo. Ficamos em silêncio, refletindo uma situação, refletindo algo que aconteceu, refletindo algo que ouvimos, um livro lido. Então, é o encontro nosso conosco mesmo. E é interessante que as pessoas, às vezes, mais agitadas, ou aquelas que não querem entrar em contato com conteúdos íntimos próprios, procuram não ficar em silêncio e não ficar sozinha. Essa pessoa arruma mil maneiras, mil motivos para estar se ocupando, porque talvez tenha medo de se encontrar com si mesmo. Os falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Que compromissos assumem as pessoas que usam a palavra para enganar? Amigos, se nós assumimos grandes compromissos com uma palavra que nós fizemos, que possam ter prejudicado uma pessoa ou um pequeno núcleo de pessoas, imagine aqueles que se dirigem a uma multidão, a uma coletividade. É uma responsabilidade tão grande que essa pessoa não tem ideia do que ela vai enfrentar futuramente. Não porque Deus vai castigar, não. Mas é porque ela mesmo assinou a sua própria pena. Então, coitado daquele que utiliza a palavra para enganar em proveito próprio, geralmente. Nos tempos atuais, com tantos desvios doutrinários, o que recomendar a aqueles que divulgam a palavra do Cristo e da doutrina espírita? Não só, no nosso caso, o conteúdo doutrinário espírita, mas aqueles que vão falar em algum momento em nome de uma determinada escola religiosa. Em primeiro lugar, a sinceridade. O conhecimento daquilo que está falando minimamente, para que a gente, às vezes, pode até errar ao comentar ou citar, mas que tenha sempre um propósito bem limpo. E, principalmente, que a ação daquela pessoa que seja de tal forma condizente com aquilo que ela fala e aquilo que ela está pregando. Porque nós vemos, pela história da humanidade, nos tempos atuais, porque o homem é o mesmo, através de várias existências, aqueles companheiros que falaram e faziam o contrário. E sempre foram pegos. Se não pegos pelos olhos humanos, mas do lado de lá. Quando chegar, pode ter uma multidão de pessoas, de espíritos, já desenfaixados da carne, esperando e cobrando aquilo que foi falado. Nós temos que orar muito por essas pessoas que têm um trabalho público, para que elas errem o mínimo possível, porque a cobrança virá. Que Jesus possa nos amparar, nos abençoar e nos dar muita lucidez, para que usemos as nossas palavras sempre no bem. E trazendo os ensinamentos de Jesus, não apenas nos lábios, mas nas ações. Até um próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.